As ações da Petrobras e a fala do presidente Lula referente ao assunto repercutem no Congresso Nacional. Denise apurou e agora? Conta, Denise. Olá, para você que assiste a Rede Vida. Olha, depois de dois dias de queda e muita discussão política, as ações da Petrobras voltaram a subir nesta terça-feira. E tudo graças à fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que juraram que o governo não vai interferir na Petrobras e que o Conselho de Administração pode, inclusive, rever a decisão de não repassar dividendos extras aos acionistas da companhia. O que a gente teve até aqui, o que fez com que as ações caíssem, perdão, foi o fato do presidente Lula ter dito que a Petrobras deve pensar mais na população e menos nos seus acionistas e, de quebra, o Conselho de Administração da empresa foi lá e disse que não iria repassar nenhum dividendo extra aos acionistas. Aí, assim, com essa história, os investidores acabam saindo fora da Petrobras e ninguém quer que isso aconteça. Por isso, daí, essa reação ontem dos ministros Alexandre Silveira e Fernando Haddad. Agora, resta saber o que vem em termos de ação. O que se tem no momento é que a decisão ainda não foi revista e a oposição considera que o governo está interferindo demais onde não devia, porque se a Petrobras perde valor por causa de interferência do governo, perdemos todos os brasileiros. Denise Rotenburg, de Brasília, para o Jornal da Vida.